Aí, legal Jumar, então vê se dá pra sacar Nós vamos falar da tríade, correto? Aí você vem junto também, Hugo Pra captar a ideia Ó, então a tríade do lá Então eu vou pegar o lá Vem comigo primeiro, aí depois vai montar Ó, então aí em cima da tríade Ó, o lá Aí vou pegar a quarta casa na corda lá Então, quinta casa na mi, dedo 2 Quarta casa na lá, dedo 1 Aí Vamos pegar a sétima casa na lá também Dedo 4 A 7 Jumar, o dedo 4 tá beleza? Vai dar pra acompanhar? Tá, tranquilo Você joga o dedo 3, correto? Tá ok, mas é assim Então vai, vamos ver então Ó, então primeiro eu vou fazer a tríade Aí depois vem o Jumar e vem o Hugo, tá? Ó Você entendeu, Hugo? Sim, sim Uma vez cada um Vai, Jumar Aí Eu só não ouvi o teu lá O primeiro Do dedo 2 Meu ou? O do Hugo Vai, Hugo, faz de novo Aí, legal Então aqui, ó A gente pegou a tônica Aí pegamos a terça da tônica, né? Lá, si, dó No caso é um dó sustenido E aí depois pegamos a quinta Que é um mi Correto? Então primeiro a ter esse quinta É a tríade E aí